Fortalecer as investigações de crimes e intensificar o policiamento ostensivo nas áreas e horários com maiores índices de violência na capital. Essa foi a pauta da primeira reunião da Força Estadual Integrada, composta por 295 profissionais entre policiais civis e militares, que sob o comando do secretário Fábio Abreu, receberam coordenadas para atuar de forma mais enérgica daqui pra frente. Fazer frente a uma problemática do roubo, problemática do homicídio e problemática do tráfico entorpecente. Então nós entendemos que fazendo frente a esses problemas, acrescentar a busca pela apreensão de armas, nós teremos a capacidade de reduzir ainda mais os índices de criminalidade na nossa capital. Para o comandante da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a troca de experiência entre as duas polícias será de extrema importância para a elucidação de crimes daqui pra frente. Através da investigação, nós vamos determinar que agentes antigos que conheçam suas áreas repassem para os novos agentes, para que façam levantamento dessas áreas, onde tem residência de homicidas, residência de pessoas que praticam roubo e de traficantes. O assassinato do taxista José Wilson Teixeira, de 60 anos, morto na tarde de quarta-feira após uma tentativa de assalto praticada por um menor, foi citado no encontro. O plano da polícia é tentar dar mais segurança aos taxistas, vítimas frequentes da violência. Fizemos algumas propostas de melhoria de investigações, hoje o sistema de boletim de ocorrência já consta com um tratamento específico em relação a taxistas e mototaxistas, isso vai facilitar as ações da polícia civil em matéria de investigação e conclusão desses inquéritos. A polícia militar responsável pelo policiamento ostensivo disse que não vai deixar de combater os crimes, mesmo que os autores sejam menores de idade. Nós não abriremos mão disso, vamos combater de forma enérgica, de forma dura, como temos feito isso, prendendo sempre, que é a nossa obrigação.